Fala galera e aí beleza tudo bem com vocês mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube hoje tô trazendo para você essa máquina é o celular Bison da UMIDIGI esse celular galera até o momento é o celular que eu mais fiquei impressionado viu gente é um celular robusto mas com design super moderno que com certeza vale a pena se você tá precisando de um celular tá pensando em trocar o seu celular esse é o celular viu galera pode ter certeza vou apresentar para vocês hoje aqui no nosso canal esse celular que é lindíssimo e a caixa dele também realmente é uma caixa muito bonita galera olha só que bacana bom se você tá procurando um celular que realmente vai atender todas as suas necessidades esse celular é o celular então vamos abrir a caixa dele aqui né tirar ele o celular e na na parte interna da caixa temos aí o manual né e temos também o carregador esse é o carregador que tem uma velocidade maior de carregamento e tem também aí o seu cabo para carregar muito bonito muito bacana um cabo bem grosso também que aumenta isso aí a velocidade de carregamento e aqui galera tá a máquina olha só que celular maravilhoso olha só que construção que qualidade esse celular galera olha as câmeras deles são quatro câmeras é impressionante gente olha só o design moderno a robustez dele né olha só design e também aí a qualidade que eu vou te contar até o momento não conheço nem um celular como esse bom nas configurações aqui nas é que ele fala que é uma câmera são uns quatro câmeras e tem também aí uma câmera de 48 megapixels né que a câmera que você utiliza para tirar fotos traseira e uma câmera de 24 megapixels para self ou seja para você fazer fotos e vídeos aí com self tem o ip 68 e o ip 69 é ou seja celular resistente aí a água né a você pode deixar ele até 30 minutos embaixo d'água ele também é resistente a temperaturas ele é resistente também a poeira e outras coisas ou seja um celular robusto que você pode levar para qualquer lugar ou seja esse celular foi desenvolvido para você que gosta de viajar para você que gosta também de fazer acampamentos ou para você que mora no nas cidades aí do interior ou seja é um celular para todo mundo não só para você que mora é nas regiões aí onde tem muita poeira mas para qualquer pessoa porque você vai estar pagando um celular que além de ser bonito é um celular resistente e eu vou deixar o nosso site aí para você tá comprando e a gente envia para qualquer lugar do brasil com frete grátis beleza ele tem também aqui as câmeras como eu falei ele tem o barômetro e tem também é outras funcionalidades para você que gosta de fazer acampamentos ou para você que gosta de fazer trilha ele tem bússola ele tem outras funcionalidades aqui para quem gosta de trilha ou para quem gosta de fazer caminhadas aí é em outras regiões montanhosas ou seja é um celular muito bacana a câmera dele é 6.3 full hd screen e ele tem também é 6 gigas 6 gigas de ram e 128 de memória interna olha só essa configuração 6 gigas de ram e 128 de memória interna ele tem nfc o que nfc você já pode pagar aí com o seu celular você vai lá na máquina do cartão de crédito simplesmente encosta o celular ele faz o pagamento também através do nfc pode transferir dados e outras coisas é um celular também que tem aí android 10 galera android 10 já atualizado ele tem cinco mil amperagem dele é cinco mil então é uma bateria bastante vai durar bastante com certeza e tem também aí outras funcionalidades que a gente vai estar demonstrando a mostrar para você mais um pouco desse celular parte traseira as câmeras dele são lindíssimas né super bacana na parte superior você vai ter aqui onde você vai colocar o fone de ouvido né tem também aqui na parte de inferior tem onde você coloca o carregador né o cabo de carregamento e tem também o microfone dele beleza nessa lateral aqui você vai encontrar onde você coloca o chip né você pode utilizar dois chips ou então você pode utilizar um chip mais um cartão de memória tem aqui o touch dele né que é na parte de lateral tem também um botão extra ou seja você pode customizar esse botão para utilizar para alguma outra função nessa outra parte aqui tem os volumes para cima para baixo tem também o power liga e desliga e tem o botão onde você pode customizar também mas esse aqui é utilizado já vem padrão para você tirar foto embaixo d'água porque você esse celular você pode mergulhar com ele embaixo d'água e aí é só você acionar a foto nesse botão muito bacana né galera agora vou tirar aqui a película da parte frontal e você vai tá vendo aí que ele é uma uma tela muito bonita muito bonita muito bonita mesmo viu galera até o momento eu não vi nem o celular com uma tela como essa e uma configuração como essa beleza aqui na parte de configuração né você vê que já é um android 10 aí olha como ele é rápido entendeu super rápido e super fácil de usar galera agora deixa eu encontrar que o armazenamento dele realmente ele vem com 128 gigas de memória interna e 6 gigas de ram processamento dele é muito rápido e com certeza é um celular que vai fazer diferença aí para você como eu te falei ele tem todas essas funções tem nfc lembrando que também tem reconhecimento facial né colocou aqui ó ele destrava automaticamente muito rápido o reconhecimento facial dele tem também o touch né pra você abrir ó tá vendo aí gostou o dedo já destrava então é isso galera se você tá buscando aí um celular robusto que com certeza você pode não vai ter problema aí com se ele cair no chão problemas com poeira e problemas também com água porque ele tem todas as certificações aí de um celular robusto e resistente um celular bonito é de qualidade e com certeza com preço acessível vou deixar o nosso site aí na descrição para você tá adquirindo você pode passar lá em até 12 vezes ea gente envia para qualquer lugar do brasil né é um celular bonito com preço acessível e um celular que não vai quebrar com tanta facilidade e sim